Falando em grana, olha essa outra notícia aqui, o Depay só vai ter o salário menor que Messi e mais dois nas Américas. Notícia aqui também do UOL, o Memphis Depay foi aprovado nos exames médicos, que realizou na Holanda com o médico dele mesmo, para fechar com o Corinthians e o acerto pode ser anunciado ainda hoje, o acerto oficial. O Rafael Reis conta hoje aqui no UOL que o salário do holandês vai ser maior do que 4, vai ser o quarto maior das Américas, é abaixo apenas do que ganha o Messi, o Busquets e o Lourenço Insigne da MLS. É isso, esse vai ser o salário pequeno que o Memphis Depay vai receber no Corinthians. Tem corinthianos falando, ah, quando era o Flamengo ninguém falava, quando pagava contratava um monte de jogador, quando a Leila contratava... Que época? Mais de 10 anos atrás. Porque 10, 20 anos atrás, quando o Flamengo fazia aquelas bizarrices, como assim ninguém falava? Claro que falava, claro que falava. E uma voz, diga-se de passagem, para fazer justiça, Mário Celso Petralha, o todo poderoso do Atlético Paranaense, era quem mais reclamava. Porque o Atlético Paranaense ali, ajustado financeiramente, foi o primeiro clube brasileiro a realmente se preocupar com isso, ajustado financeiramente, vendo os outros gastarem o que não tinham. Então, é claro que falava. E hoje, não se fala mais, porque o Flamengo tem um bordeiro e ele mostra, por A mais B, que ele arrecada o suficiente para gastar o que ele gasta com os seus jogadores. O caso do Corinthians é uma aberração, é uma aberração, é lógico que é. É porque você tem um clube quebrado, endividado, eu fico imaginando o credor do Corinthians lendo essas notícias. As empresas que precisam receber do Corinthians. Ah, e sabe quem é o credor do Corinthians? Você aí, você aí que está em casa. Porque o que o Corinthians deve é bastante dinheiro para a BNDES, para o governo, para a Caixa, para bancos públicos. Então, eu fico imaginando o credor lendo essas notícias. É claro que deixa indignado. Ah, mas é o patrocinador que vai pagar. Enfim, eu acho que o futebol brasileiro navega realmente em mares em que cada um faz o que quer. Os mares da pirataria. É impressionante. O Rodrigo Bergamete fala, falem de outros clubes que devem, como o Inter, Grêmio, entre outros. A gente está falando do Corinthians agora porque teve esse movimento da contratação do Depay, que foi uma contratação, que é uma contratação que tem sido muito polêmica. Vai usar o dinheiro de uma patrocinadora que chegou e os donos já estão presos. Então, é um mar de incertezas. Por isso que estamos falando bastante da contratação do Depay. Podem ter certeza que se der Xabu, se der Xabu, tomara que não dê, se der Xabu com pagamento do Depay, etc., não vai sobrar para o dono da empresa. Vai sobrar para o Corinthians. É isso que o torcedor precisa entender. A gente não fala isso porque a gente não quer que o Depay jogue no Corinthians. Eu acho bem legal, acho uma atração para o campeonato. Acho que pode ser um jogador importante para ajudar o Corinthians a não cair. Mas a gente tem que ter responsabilidade, né? Coisa que muitas vezes os dirigentes de futebol não têm. Ó, o Depay, só para ter uma ideia do salário, ele vai ter um salário fixo de 3 milhões no Brasil. Além de ganhos de marketing que podem somar mais de 1 milhão por mês. Não está mal, né? Eu diria. Se você receber 4 milhas por mês, está legal, hein? Está bacana. Não, e aí jogar aqui em vez da Arábia Saudita, né? Que é a escolha do cara, né? Claro que ele também vai ser cobrado proporcionalmente a isso, né? Aqui no Brasil, se não estiver dando certo. Mas ele deve saber disso. Deve ter conversado já com alguns colegas brasileiros. Vou repetir aqui, ó, 3 milhões de salários, mais 1 milhão que pode chegar aí por conta de outras, de marketing e tudo lá. 4 milhas por mês é a possibilidade de salário do Memphis Depay, como a gente acaba de dizer. É só o quarto, é o quarto maior salário das Américas. Isso porque aqui joga o Messi, joga um monte de gente, é grande, graúda. Enfim. E o preto louco fala, se o marketing funcionar, está ótimo. É, eu conheço bem essa história de o marketing paga, hein? Eu lembro... Nunca funcionou, né? Nunca. O último marketing paga foi do Daniel Alves. São Paulo está pagando o cara que está preso, está pagando lá, ó, quinhentinho todo mês. Aí durante 5 anos tem que pagar lá para o cara. Eu sei bem essas coisas do marketing, normalmente. E para quem fala que, ah, vocês estão torcendo contra, não sei o que, eu só vou lembrar uma coisa importante. Sempre importante, não estou desejando que a casa caia do Corinthians, absolutamente, para mim, é indiferente. A minha questão é, quando se falava das coisas que estavam acontecendo no Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro falava que era coisa de antes, que era coisa do eixo, que era torcedor contra, que não sei o que. Deu no que deu. O Cruzeiro quase acabou. Virou, ficou lá na Série B, foi salvo pelo Ronaldo e agora teve que virar SAF. Aconteceu tudo com o Cruzeiro. Naquela situação, está gastando, está torrando uma grana, ah, não, não tem nada a ver, vocês estão torcendo contra, o Cruzeiro é grande, não sei o que, incomoda. É, rapaz, vamos aguardar. E o executivo do Corinthians, ele citou responsabilidade nessa janela, hein? Fabinho Soldado, executivo do Corinthians, que embarcou ontem para Amsterdã para trazer o Depay, ele disse que o clube teve um saldo positivo de 19 milhões de reais na janela de transferências. e falou em responsabilidade em entrevista ao André Hernan para o UOL. Segundo ele, o clube economizou com 49 milhões e saídas de 30 milhões, é, recebeu 49 milhões e gastou 30 milhões. Ou seja, o Corinthians está... Mas o que? Ele vendeu o quem? Vendeu o Wesley. O Wesley, sim. E outros caras. Vamos ver, na reportagem, está lá os detalhes todos. Mas o principal gasto, essa é uma grande falácia, né? Porque o principal, existe o gasto compra-venda, né? Entrada-saída, caixa na janela, beleza. E existe o gasto futuro, o gasto de salário, né? O gasto que você economiza de salário, e aí eu acho que o Wesley não deveria ser um grande salário, né? Porque era jovem, da base, etc. E o gasto futuro, o que você vai gastar com os caras que você trouxe. O Corinthians trouxe 19 jogadores, gente. 19 jogadores. É óbvio que ele não economizou nada. A coluna teve acesso... A coluna aqui é a recoluna do André Hernan. A coluna teve acesso a esses números citados pelo Fabinho Soldado, considerando a venda de Fausto Vera, Raul Gustavo, Carlos Miguel e o empréstimo do Meia Guilherme Ibiru, foram arrecadados cerca de 49 milhões. O documento mostra ainda que o Timão investiu 30 milhões na chegada de novos reforços, sendo que desses, apenas 9 milhões serão pagos em 2024. Entendeu? Então, o Memphis Depay não entra nessa conta, mas o Fabinho Soldado explica o motivo da nova contratação do Corinthians na gestão não estar no pacote. É uma contratação grandiosa que envolve marketing, dinheiro de patrocínio e que sai de uma outra conta. Então, ele explica, se bem que como você mesmo falou, só de três meses... Com seis meses de salário do Fabinho Soldado, cada salário de três milhões, eu sou ruim de matemática, mas... Eu fiz a conta rapidinho aqui, são 18 milhões. Ué, já bate os 18, claro. Já bate os 18, o Corinthians arrecadou. Ah, mas é a patrocinadora que paga. Mas, ué, se a patrocinadora vai pagar isso para o Corinthians, é porque ela pagaria isso para o Corinthians. Ela vai pagar pelo Corinthians, mas ela pagaria para o Corinthians. Então, não tem essa de, ah, é a patrocinadora que paga e não o Corinthians. Certo? Ninguém usa, não tem nada de graça. Temos uma boa notícia aqui, viu, Júlio? 513 likes, se eu der um refresh, já vai ter 516. Batemos a nossa meta, que foi uma meta justa hoje. Finalmente, hein? Começamos a semana acertando uma. Ô, Tiro, a gente, só falar uma coisa aqui na data FIFA, só para o torcedor se lembrar, tá? Quando a gente fala assim, já vimos essa história de marketing, essa conversinha, não sei o quê, e você citou o caso do Daniel Alves, é o mais recente, houve outros no passado, outros clubes falaram isso, vamos trazer fulano e com marketing, venda de cabisos, e pá, 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 pá. E só para o corintiano ficar alerta, uma das maiores falácias dessa, que os torcedores tiveram que comprar, e olha o que aconteceu com o clube, foi o naming rights do estádio de Itaquera. Não, o Corinthians vai construir um estádio e vai vender o naming rights, antes mesmo de inaugurar o estádio, por 700 bilhões de dólares. E demorou quantos anos para o Corinthians conseguir vender o naming rights para uma empresa, o Kimi Karena. Quer dizer, não era tão fácil, não era tão simples, não pagou. Eles não chegaram nem perto disso aí, né? Exato, exato. A dívida está aí para o Corinthians pagar. Porque falaram que não ia precisar de dívida nenhuma, porque o Damon Wright ia pagar tudo. E não é verdade. Não existe milagre, gente. Milagre só existe na conta de dirigente de futebol. Aí existe milagre. Deixa eu fazer uma provocação a você, porque sexta-feira você falou que mimimi esse negócio do São Paulo, de entrar no STJD, de reclamar da arbitragem, não sei o que e tal. Pô, isso não pode. Bom, saiu o áudio do VAR na sexta-feira e é aquilo que todo mundo viu. O cara falando, foi mão, Zanoveli. Zanoveli, foi mão, foi mão. E o Zanoveli falou, não, 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 deixa para lá. Isso aí deixa passar. Isso aí foi gol. Estou com o Zanoveli, Ness. Então, a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Bom senso ou regra? Vamos para que lado? Bom senso. Sempre. Então, por exemplo, aquele gol do Gustavo Gomes, que seria o terceiro gol contra o Botafogo, deveria ter sido valido. Era bom senso. A bola não atrapalhou, bateu no cara aí. Não, não. Seria 3x2. Não, 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 não misture as coisas. Não misture as coisas. O que foi mais mão? Porque ali, não, não, Tironi, ali afeta, não, 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 não. Veja bem, o que aconteceu com o Gustavo Gomes acontece em todo jogo de futebol. Quase todo jogo de futebol. Ele dá a mão na bola, em como a mão, é uma interpretação, na minha opinião, equivocada dos velhinhos lá da International Board, que não jogam bola, de que quando a bola bate na mão do jogador, dentro da área, etc., ela precisa ser marcada, certo? É um lance de jogo, como qualquer falta, é uma interpretação do jogo, tá? Então, a bola bate na mão do Gustavo Gomes, na minha opinião, não afeta para o lance, mas ela é uma jogada, é a jogada do gol, né? É a própria jogada do gol. A regra fala explicitamente nisso, etc. A gente não precisa do livro de regra para saber que quando o jogador encosta a mão na bola, tem que ser marcada a falta. O que aconteceu no lance do São Paulo e Fluminense, foi ali uma comunicação de bandeira com o árbitro, em que o bandeira marca a falta, o árbitro interpretou que o jogador já teria vantagem, sairia jogando, ele não vê que o jogador põe a mão e bate a falta, isso não afeta em absolutamente nada o andamento do jogo. Eu conversei com um árbitro, um ex-árbitro, que eu não vou dizer o nome, porque eu não sei se ele quer que seja falado, mas é alguém que eu confio muito, que falou, Júlio, isso já aconteceu comigo mil vezes em jogos pequenos. Imagina ali o zagueiro, você marca uma falta do ataque, marca a falta do ataque dentro da área, o atacante segurou o zagueiro dentro da área, você marcou a falta, mas você deu vantagem, seguiu vantagem no lance, só que foi uma falta tão explícita, que o zagueiro vai lá, bota a mão na bola, põe a bola dentro da área e cobra a falta. Você vai fazer o quê? Você vai dar pênalti? Você vai dar pênalti? Essencialmente você está beneficiando o infrator. Você vai dar pênalti por causa desse lance? Não, você finge que viu e fala que ele segue, joga, joga, segue o jogo. É parte da administração de um jogo, da administração de um jogo. Absolutamente nada do jogo foi afetado por aquele lance, em que o Thiago Santos bota a mão na bola sem que o árbitro perceba e dá a sequência do jogo. O VAR nunca deveria ter chamado o Zanovelli. Nunca, nunca, nunca. E o Zanovelli, sabe o que vai acontecer? Segundo esse próprio árbitro falou, sabe o que vai acontecer? Ele vai argumentar na defesa dele que ele falou ali, joga, joga, sem apitar, etc. E o tribunal vai dar 11 a 0 a favor dele, vai comprar a versão do árbitro e vai seguir o resultado do jogo. O São Paulo, na minha opinião, não deveria insistir tanto com essa história. Muito bem. E a gente deveria insistir para terminar o All News Sport aqui, porque estava começando o poste de bola, batemos nossa meta de likes, fomos para até 768, e a nossa enquete ficou assim, é bom, não é para se empolgar. Vou me animar para as próximas, cuidado que eu me animo para as próximas. Qual o melhor jogador de seleção contratado no semestre no Brasil? Tiago Almada, 24%, Alexandro, 10%, Memphis Depar, 40%, Tiago Silva, 26%. A gente volta na... O pessoal está empolgado, hein? É, a gente volta amanhã às 9 horas. Valeu, Júlio, valeu todo mundo. Não saiam daí, porque está começando o poste de bola nesse mesmo link. Tchau. Boa semana, boa data FIFA. Tchau.